Música Voltamos ao vivo diretamente da 59ª Feira do Livro de Porto Alegre. Cidadania hoje recebe três integrantes do Conselhão do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. E muitas pessoas estão reunidas aqui nos acompanhando, nos assistindo, acompanhando um pouco esse bate-papo sobre consumo consciente. E eu queria até começar esse bloco do programa perguntando a vocês como é que esse assunto, como é que esse tema tem entrado na pauta do Conselhão. Não, eu acho que, justamente, eu falava antes das políticas públicas, que incluem, inclusive, essas políticas em relação ao consumo consciente, porque diversos assuntos, eu me refiro particularmente a uma coisa que profissionalmente sou mais ligado, que é a questão de recursos hídricos. As políticas públicas da gestão das águas é fundamental para, justamente, fazer com que o uso da água seja mais racionalizado, racionado, se for necessário, para alguns usuários, para que possam todos usufruir de uma forma econômica e cidadã. Então, no Conselho se discute as coisas nesse nível de políticas que podem impulsionar decisões do governo contra atitudes. Claro. Inclusive, tem dentro do plano do Rio Grande, que reúne órgãos do governo, que é coordenado pelo ambientalista Francisco Milanes, da Gapan, que também define outras questões. Mas, Irmã Lourdes, na prática, a gente tem que reúse, recicle, reutilize e como é que essas questões aí entram no seu dia a dia lá em Santa Maria? Elas entram muito na prática pelo viés, exatamente das políticas públicas e da economia solidária. Dendo no viés toda essa questão do consumo consciente. Nós, por exemplo, na Feira de Santa Maria, que é o presidente ensinante, nós tratamos esse tema com muita paixão, diria assim. Por exemplo, a feira tem uma linha editorial, onde toda atividade cultural tem a ver com o tema. Na feira se trabalha toda a questão da reciclagem dos resíduos, todo o trabalho com os catadores. Na feira não se comercializa nada que agride a vida, por exemplo, nada com produtos químicos, veneno. Também na feira não se comercializa água, que na nossa reflexão a água é esse grande patrimônio da humanidade, que dá direito a todas as pessoas tomarem água gratuitamente, assim como estamos tomando aqui a água da Corsã. Toda a questão dos resíduos sólidos, eles são trabalhados nessa consciência de que tudo aquilo que pode ser reutilizado, que possa ser trabalhado. Inclusive no artesanato, na alimentação. Em tudo. Muitas coisas podem se reorganizar, se reutilizar e formar um novo produto. E daí eu quero exaltar muito o trabalho dos catadores, que são para nós os grandes profetas da ecologia. Só imaginar que no Brasil não tivesse catadores. Quantas montanhas de matéria hoje com tanto descartável. E aí entra também toda essa questão de a gente saber quando consome, quando compra, ter o mínimo, do mínimo, do lado desses descartáveis. Cuidar para que a vida não seja descartável nesse contexto. Então, valorizar bem a distinação, a destinação final, que de fato seja para o lugar certo e com reaproveitamento dentro da ideia da sustentabilidade. Professor Sérgio Schneider, já se falou aqui da questão da água, da distribuição desigual, mas tem a questão dos alimentos, especialmente não só na produção, como o desperdício de alimentos. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho. Olha, a questão dos alimentos, ela é chave hoje. Além de ela ser a nossa fonte diária de energia, o alimento ocupa cada vez mais um espaço importante, porque toneladas e toneladas de alimentos, ainda em condições de uso, são jogados fora. Justamente porque, como eu dizia antes, as sociedades cada vez mais urbanas, o consumismo, a consciência do consumismo cresce mais, inclusive os níveis de pessoas nas cidades aumentam, e o consumo hedonista e a afirmação da identidade das pessoas através do consumo é hoje uma nova, digamos, identidade social. Há, inclusive, um bordão na sociologia que vem sendo dito, se no passado, diga-me o que trabalhas, que eu direi quem você é, hoje o bordão é, diga-me o que consome, que eu te direi quem você é. Que tem tudo a ver, a afirmação da identidade. Diz um sociólogo famoso, o Zygmunt Bauman, as pessoas se afirmam na sua identidade. Então, quando a pessoa tem uma crise, lógica, pega o talão de cheque, vai no shopping e começa a consumir. Isso se reflete também nos alimentos. Muitas pessoas descarregam as suas pressões, o seu estresse, nos alimentos e, inclusive, jogam fora. E aí eu quero aproveitar esse momento e fazer uma divulgação, que a gente está preocupado, nós, na URGS, com essa temática do desperdício de formas de planejamento. E nós estamos organizando agora, no início de dezembro, no dia 13 e 4, um workshop que chama-se Estratégias Alimentares e de Abastecimento, unindo o meio rural às cidades. Porque a temática do abastecimento e do alimento na cidade parece que é uma coisa dada e, na verdade, é algo muito importante. Então, é uma fonte de energia que nós precisamos cotidianamente e ela é o símbolo do consumo do século XXI. Pelo que eu sei, vem especialistas do mundo inteiro e nós vamos fazer questão de estar lá presente e também fazer cobertura nos nossos telejornais e aqui no Cidadania. Dá uma palavrinha sobre esse tema também. Nós temos hoje, no mundo, quase um bilhão de pessoas que passam verdadeiramente fome e não têm comida. Tem muito desperdício do alimento e tem muita concentração de renda e a desigualdade faz com que muitas pessoas não tenham acesso ao alimento e muitas pessoas não tenham acesso à água potável. Tem milhões de pessoas no mundo. Então, a concentração, para nós, é a palavra-chave que precisa ser trabalhada. Uns têm demais e a multidão é menos. Falando em água, o que eu queria que o senhor falasse sobre a água virtual? Primeiro, o desperdício também é presente no mundo da gestão da água. O desperdício, por exemplo, no principal uso, que é o uso de irrigação, em que se usa muito, muito mais água do que seria necessário. Felizmente, há um início de consciência. Bom, mas sobre a questão é que em cada água que nós consumimos, a água está presente na produção. Aí é a definição de água virtual, o que eu queria dizer. Saco de arroz, a água virtual. Em cada automóvel, em cada móvel que nós sentamos, a água, em tudo, em tudo, a água está presente. Existem cálculos que dizem quantos litros de água estão presentes virtualmente, por exemplo, em um automóvel, da sua produção, água usada na sua produção, a água usada em todo o processo industrial, de industrialização do automóvel, e depois na própria conservação. Então, é muito... E na própria agricultura, na produção de grãos. Eu gostaria de salientar, já que nós temos que ter um momento ímpar, de, como membros do Conselhão, falar um pouco do que nós fizemos no Conselhão para a sociedade. Nós, três, estamos envolvidos, esse ano, no Grupo do Meio Ambiente, discutindo recursos hídricos, discutindo o uso de fontes de energia. Por exemplo, nós tivemos um debate bastante forte, né, colegas, no nosso programa temática, sobre o uso do cartão. Gerou uma boa discussão. E agora, nesse momento, está em curso uma discussão sobre a segunda carta de consertação. E onde nós estamos tratando desse difícil tema de crescimento econômico, desenvolvimento social e a preservação dos recursos naturais. E não está sendo fácil, porque há bastante visões distintas, interesses, e nós estamos tendo, junto com a Secretaria do Conselho, esse desafio de legar para a sociedade gaúcha uma contribuição que seja a melhor possível para construirmos aí para o futuro. Então, é um pouco isso que a gente está fazendo. Eu diria que, dentro disso, o pano de fundo é a sustentabilidade. E nós, nessa concepção de economia solidária, do consumo ético, está em jogo também um modelo de desenvolvimento solidário, sustentável e territorial, contrapondo a toda essa expansão. São duas versões que se distinguem bem, né? Então, nós, nessa consciência, nós apoiamos e construímos um desenvolvimento solidário e sustentável. Não, exatamente. Um destaque que se pode dar à forma, à atuação, à concepção do Conselho de Desenvolvimento Social e Econômico é justamente essa ideia de que diversos atores com diversos interesses, muitas vezes extremadamente opostos, possam sentar e trazer esses interesses, todos aqueles que são legítimos, possam ir à mesa. Isso é uma experiência que no tempo de gestão já é feita nos comitês de bacia, em que sentam todos os... o pessoal da indústria, o pessoal da cidade, dos abastecimentos urbano, etc., etc., e juntam e conseguem chegar a determinados denominadores comuns sempre tendo presente o seguinte, se não nos acertarmos, vai faltar para todos. Isso pode ser, de certa forma, traduzido para outros campos. Se não há tentativas de consertação, na verdade, todos saem perdendo. Foi nosso objetivo aqui, trazer um pouquinho do que está sendo discutido no Conselhão, dentro deste tema, que é claro que é muito amplo, mas ouvindo a participação de vocês. Agora, no finalzinho do programa, uma frase, alguma coisa que fique para os nossos telespectadores que estão assistindo em todo o Rio Grande do Sul. Irma Lourdes, começa com a senhora bem rápido. Eu vou usar um provérbio africano, que eu uso também no Conselhão, que fala assim, isso nos remonta para essa prática, que muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Isso poderá ser, então, também do consumo consciente. Qual dos dois? Você é e pode ser o que você consome, mas não significa que você precisa se render ao que digam o que você deve consumir. Eu diria que nós precisamos sair da sociedade que tem um modelo de consumo como fundamental para uma sociedade que tenha um modelo de convivência, que encare a sustentabilidade, em suma, de novo, a sustentabilidade. Então, Irma Lourdes Dio, o professor da URG, Sérgio Schneider, o engenheiro da ABS, Luiz Antônio Graça, eu agradeço muito a vinda de vocês aqui. A Irma Lourdes, que veio lá de Santa Maria, que está voltando hoje ainda para o trabalho lá, para o projeto Esperança, co-esperança em Santa Maria. E vocês aí, com todo o trabalho que está na universidade, o engenheiro Graça e também dentro da sua área. Nós agradecemos a sua participação em vários pontos do Rio Grande do Sul, mostrando essas imagens lindas aqui do Centro Histórico de Porto Alegre, na 59ª Feira do Livro. E esses encontros continuarão, continuarão no Estação Cultura, continuarão em vários programas, na nossa FM Cultura, acompanhando aí vários debates que estaremos transmitindo ao vivo aí para você. Então, uma boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.